Olá, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bom, vim trazer mais um vídeo e esse é um queridinho do momento. Quer dizer, os queridinhos do momento, gente, são os batons metalizados. Olha só, hoje eu tô com um aqui meio cor de bronze, super diferente do que normalmente a gente costuma usar, né? E eles vieram com tudo, gente. Tá super usando agora, super em alta e eu vim mostrar pra vocês. Então, gente, a Ute lançou esses batons lindos e eu recebi eles, olha só, gente. Tô super em love. Recebi vários... Tem mais! Recebi vários batons... Ops, tá caindo aqui. Recebi vários deles e vim mostrar pra vocês. Na verdade, eu recebi quase todos. Ainda tem dois que ficaram faltando, eles ainda estão em fabricação, por isso eu não recebi. E por isso eu estou super curiosa pra saber quais são as duas cores que eles ainda vão lançar. Mas enquanto ela lança, vamos desfrutar do que a gente tem por aqui, né? Vamos aqui apaixonar, usar, abusar, porque tá super em alta, gente. Vou mostrar cada cor pra vocês. Eu passei todos na boca. Eu vou contar tudo o que eu achei. Então, vem conferir comigo. Bom, gente, eu passei todos eles na boca. A cobertura é ótima. A durabilidade também é boa. Só que tem alguns que eu senti, assim, um pouco mais de dificuldade pra passar. Tipo, o dourado, o prateado. Você precisa dar mais umas camadas pra ficar aquela cor bem tchá, sabe? Mas é isso. Todos eles são ótimos. E os tons de vermelho, geralmente, são mais difíceis de sair na boca, né? E esses aqui não são diferentes. Ele é um pouco difícil de remover da boca, mas nada que a gente vai deixar de usar, né, gente? Eles são todos lindos. As cores são lindas. Eu vou ir mostrando mais ou menos as cores pra vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, amoras, essas são as 14 cores já lançadas pela Vult. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal pra não perder nadinha. Compartilha esse vídeo com as amigas pra todas ficarem antenadinhas. E é isso. Um big beijo pra vocês. Curte bastante esse vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.